Continuando a terceira parte da aula sobre xenobióticos, a gente vai começar a tratar da interação do xenobiótico com os organismos. Eu posso classificar os meus xenobióticos de acordo com o impacto sobre a minha biodiversidade, sobre os meus organismos, sobre a minha biota do solo. Eu tenho danos que são considerados quantitativos e qualitativos. Os quantitativos acertam todos os indivíduos do solo em quantidade. Então, antes, se eu tinha 100 bactérias de diferentes espécies e morfotipos, agora eu vou ter 10, porque eu acertei em quantidade dele. Já o qualitativo é um tipo de dano que acerta tipos de organismo. Antes eu tinha, então, 100 organismos. 50 eram fungos e 50 eram bactérias. E aí o dano qualitativo vai matar o quê? Ou só o fungo ou só a bactéria. Então, ele acaba eliminando tudo. Normalmente, os danos qualitativos, além de qualitativos, também são quantitativos. Então, ele é bem problemático. Dos dois danos, a gente tem uma situação mais grave no qualitativo. Por quê? Porque eu estou tirando, estou acertando um grupo específico, que pode ser um grupo de função. Eu posso estar acertando um grupo de bactérias fixadoras de nitrogênio, um grupo de organismos soluzadores de fosfato. E isso pode atrapalhar a redundância do meu solo e o poder de recuperação dele. Eu costumo sempre dar o exemplo nas salas. Se entrasse um serial killer, um exemplo agressivo, na faculdade, e eliminasse todos os homens, eu teria um dano qualitativo. Se ele eliminasse 60% das pessoas, eu teria um dano quantitativo. Só que essas pessoas morreriam entre homens e mulheres. Então, a situação é terrível. A gente pode colocar como, por exemplo, na guerra contra o Paraguai, que o Brasil teve, basicamente 80% da população masculina do país foi exterminada, foi morta na guerra. Isso teve um impacto muito grande na economia do país. Por quê? Porque trabalhos que eram executados, que eram executados em sua grande maioria por homens, ficaram sem quem fizer, o que fazer. Então, um dano qualitativo é mais difícil de ser recuperado do que um dano quantitativo. Se tratando de micro-organismo, então é mais fácil, porque eles têm um poder de reprodução muito rápido. Então, o dano quantitativo é rapidamente recuperado. O dano qualitativo sofre um pouco mais. Eu posso separar também, de acordo com os danos, o tipo, a intensidade, melhor dizendo. Eu tenho danos críticos, que são aqueles que têm duração superior a 60 dias, novamente caem naquele ponto do efeito residual. Os danos toleráveis, que variam de 30 a 60 dias. E os danos negligenciáveis, que levam menos de 30 dias para serem recuperados. Então, qualquer tipo de impacto em que a microbiota se recupere em menos de 30 dias, é um tipo de impacto leve, que não precisa ser levado em consideração do ponto de vista agronômico. Toleráveis quando a microbiota se recupera entre 30 e 60, e críticos quando ela demora mais de 60 dias para se recuperar. Aí a gente entra no ponto da degradação, que seria a maneira com que esses xenobióticos vão ser dissipados. Eu tenho degradações abióticas, bióticas e transformações químicas. Embora as transformações químicas possam ser com tranquilidade enquadrada dentro do tipo de degradação abiótica. As degradações abióticas são aquelas que envolvem fatores não vivos na dissipação daquela substância, como por exemplo a fotoquímica, onde a luz vai quebrar moléculas que são tóxicas, deixando elas menos tóxicas. Degradação química, onde elementos químicos do solo podem interagir quimicamente com a substância que foi aplicada. Conjugação e ativação por meios químicos. E outras mudanças de alteração física, como por exemplo temperatura e pressão, por exemplo. Então, esse tipo de alteração consegue inativar e dissipar essas substâncias que estão no solo. Alterações, tanto também na questão de conjugação, ativação, que estejam relacionadas à presença de micro-organismo, entram na degradação biótica. Então, o micro-organismo consegue mineralizar isso. Ele consegue pegar essa substância ali que está dentro da molécula orgânica tóxica, como organofosforados, decompor aquilo e jogar para a fase mineral, transformar isso em nutrientes. Ou podem realizar conjugação e ativação. Então, essas alterações, degradações, elas podem tanto ser bióticas quanto abióticas. A gente vai focar mais nas degradações de origem microbiana. Inclusive, no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da técnica de manejo que podem fazer uso e aceleração dessas degradações químicas. Tá? Música 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 Música